A MÉLIA QUER UM CÃO Olá, bom dia. Estou aqui mais uma vez para vos contar uma história que se chama Amélia quer um cão. Os autores são Tim Bolle e André Neves. O livro é das edições Calandraca. A Mélia entrou na sala. O seu pai estava sentado no seu cadeirão favorito a ler o jornal. Pai, disse ela, estava a pensar. O pai suspirou. Normalmente, quando a Amélia pensa, significa que temos problemas. A Mélia continuou. Pai, podemos ter um cão. Podíamos levá-lo a passear ao parque e também podia dormir no meu quarto e não deixava que os monstros se aproximassem da minha cama. Não, Amélia, não podemos ter um cão. Os cães ladram e precisam de muitos cuidados. Oh, disse Amélia e foi para o seu quarto de cara triste. Mas passado um bocado voltou. Pai, se não podemos ter um cão, podemos ter uma águia. Fazíamos-lhe aqui um ninho e não era preciso levá-la a passear. Não, não podemos ter uma águia. As águias vivem nas montanhas e precisam de muito espaço para voar. Uma águia ficaria muito triste, encerrada dentro de casa. Oh, disse Amélia e foi para o seu quarto de cara triste. Mas um pouco mais tarde voltou e disse Se não podemos ter uma águia, podemos ter um cavalo. Punha uns obstáculos na cozinha e dava voltas com ele. Amélia, amores, não podemos ter um cavalo. Os cavalos vivem no campo e precisam de muita erva para comer. Um cavalo não gostaria nada de viver aqui. Oh, disse Amélia e foi para o seu quarto de cara triste. Mas passado um bocado, voltou outra vez. Pai, se não podíamos ter um cavalo, podemos ter um elefante. Acordava com a sua tromba e prometo-te que me levantava logo para ir para a escola. É pequenino, não é? Elefantes, Amélia? Os elefantes são grandes, tão grandes que quase não cabem nesta sala. Eles gostam de viver em espaços imensos, muito abertos e coçar as costas nas árvores. Não podemos ter um elefante. Para mais, não podia passar na porta. Agora, vai brincar para o teu quarto. Oh, disse Amélia e foi para o seu quarto de cara muito triste. O seu pai estava prestes a abrir o jornal, quando a escutou de novo. Se não podíamos ter um elefante, podemos ter uma baleia. Subia para as costas dela e ela lançava-me no ar com o seu repuxo de água. Amélia, as baleias são enormes, maiores que toda esta casa. Para mais, vivem no mar e precisam de muita, muita água. Podíamos guardá-la na banheira, disse Amélia, esperançada. Amélia, pela última vez, não podíamos ter uma baleia. Também não podíamos ter um tigre, nem um crocodilo, nem um canguru, nem um hipopótamo, nem um dinossauro. Agora, por favor, vai brincar para o teu quarto e deixa-me ler o jornal em paz. Oh, disse Amélia e foi para o seu quarto com um ar muito triste. Alguns minutos depois, voltou. Se não podíamos ter uma águia, nem um cavalo, nem um elefante, nem uma baleia, nem um tigre, nem um crocodilo, nem um canguru, nem um hipopótamo, nem um dinossauro. Podíamos ter um cãozinho. Eu vou brincar com um cão, de faz-te conta. Um cão? Um cachorro? Amélia, essa é uma ideia fantástica. Um cachorrinho não tem problema nenhum. Podemos passear com ele no parque e dormirá no teu quarto, para os monstros não se aproximarem. Sim, sim, será maravilhoso ter um cachorro, disse o pai. Amélia abraçou o pai e deu-lhe um beijo. Obrigada, obrigada. És o melhor pai do mundo. Amélia foi para o seu quarto a pensar-te. Às vezes, custa muito convencer os adultos, mas geralmente, lá chegam à razão. Amélia foi para o seu quarto a pensar-te. 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 Obrigado.